O que exatamente é uma emergência de líderes de graça aí? Você é uma filha de alta, gente. O que é que você quer agora? Olá, oi! Estou com uma tira, não se conecta a mim. Bem-vindo, meu senhor. Tudo bem, tá? Você ajuda aí, eu vou consertar seu pneu, encontro você no carro, e depois pode me pegar seus ingressos do show do Ciro Palete e nos pague. Peraí, peraí, repórcio. Não, não, aqui vai super xingente, mas eu não quero conseguir mais, mais. E não se tem sabendo que a Marina da Vente já tem ingressos de existência. Não, mas o que estamos esperando foi para a Marina da Vente. Agora eu não posso. Eu fiz um teste para um dia de 20 minutos, e ainda não encontrei um passeio para a cena. Mas, porém, eu vou ter um passeio de cena mais depois. Vamos tentar os testes, combinado? Vocês são muito soltudos, sou um homem muito ocupado. Eu só tenho um intervalo de 5 minutos entre a minha massagem patinada e o meu costume no fim da manhã. Então, quebrem suas pernas. Viu? Eu já falei que se você quer ir trabalhar com o papai, você terá que se sentar bem quietinho e ler o seu livro. Então, eu vou entrar. Quem é ele? Não, é essa coisa aqui, o Ciro Palete. Posso ficar com ele? Não. Mas eu fiquei muito feliz quando você disse que eu podia ficar com ele. Eu não adicione. Ah, tá ruim. Não, tá bom. Tem, calma aí, você pode ligar com ele, então eu vou ficar de cá. Ah, gostamos desse ursinho. Ele é o melhor amigo que eu já tive. Ah, tudo bem. Ah, tudo? Aqui vai. Ah, vai bem. Eu amo você, amo muito. Mas você sabe que o meu sonho sempre foi ser um macronauta. Não, não, não. Então você não pode, não pode. Isso é fácil, vai lá. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau.